Olá Jardim 3, tudo bem? Hoje nós iremos realizar a atividade da apostila integrada Página 90 e 1, o 9 e o 1 Primeiro, coloquem o nome e a data Vamos lá? Brincar é bom demais? As crianças da família do posto fizeram uma lista dos brinquedos de que mais gostam Ligue cada brinquedo ao seu nome Observem aqui ao lado os brinquedos Vamos lá? Primeiro brinquedo é o pião Pião começa com a letra P Vamos encontrar o nome correspondente e ligar Pronto? 3zinho 3zinho começa com a letra P Procura essa palavra Vamos ligar? Muito bem Próximo brinquedo é o videogame Videogame começa com qual letra? Com Z Já encontraram? Procurem aí Videogame Vamos ligar então o videogame correspondente Próxima imagem Próximo brinquedo Hum, acho que esse vocês já sabem É a bola E bola começa com a letra B Nossa, Pro, nós temos duas palavras com a letra B Ó, Bó, Lá É uma palavra curta E começa com B e ainda com A Bó, Lá Encontraram? Encontraram? Muito bem Vamos ligar então Próximo brinquedo é a casinha Casinha começa com qual letra? Hum, acho que essa também vocês sabem C de casa, né? Então, casinha também começa com C Já encontraram? Bom, aqui nós temos duas palavrinhas que começam com C Mas casinha começa com C e termina com A Encontrou? Vamos ligar então Próximo brinquedo é o caminhão Também começa com C, mas ele termina com A Já encontrou? Vamos ligar então E o último, o último brinquedo é a boneca Também começa com D e termina com A Porém, é uma palavra mais comprida Tá bom? Já encontrou? Boneca Certo? Vamos ligar então os brinquedos aos nomes correspondentes Certo? Muito bem Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau, tchau